Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o Batata e esse é o Guia do Sobrevivente. O Guia do Sobrevivente é um canal de sobrevivencialismo e preparação. Nós somos pessoas que nos preparamos antes que as coisas ruins aconteçam. Mas hoje o que eu vou mostrar para vocês é muito bacana e muito bom. Essas aqui são as Blue Etty. Blue Etty são super baterias, power stations, que você simplesmente leva para qualquer lugar e ali você consegue obter energia. Mas por que a gente está fazendo esse vídeo hoje? Porque a Blue Etty lançou uma trend para tirar as pessoas do sofá e levarem as pessoas para fora. E muita gente deixa de ir acampar, deixa de ir passear, porque vai para locais que não tem energia. Esse problema simplesmente acabou. Hoje eu vou mostrar para vocês duas Blue Etty extremamente acessíveis. Sim, eu sei, vocês adoram coisas baratas. Então aqui estão elas e eu vou fazer um review completinho para vocês. Vamos lá abrir um novo brinquedinho aqui. Olha que teteia! Aqui está o kit dele, tá? Ele vem absolutamente completo. Manuel. Olha que coisinha! Tá, vai dizer para mim que você não tem lugar na sua casa para colocar um equipamento desse tamanho aqui. Olha só isso aqui. Meu, que legal! Olha só! As entradas... A saída de ventilação... É isso aqui, você está vendo mesmo, tá? Isso daqui é uma Power Station. Vamos dar uma olhada agora se ela tem alguma carga, né? Você já veio com alguma carga de fábrica. Veio com 58%. Olha que legal! Então eu vou passar para vocês tudo o que esse equipamento aqui pode fazer antes de mostrar o outro. Esse aqui é o AC2A, tá? Ele vai suportar, ele vai girar até 300 watts. Mas o que dá para fazer com 300 watts? Coisa pra caramba! Ok? Aqui, ó... Você vai ter uma entrada de tomada tradicional. Esses equipamentos aqui, eles são 110 ou 220, tá? Você vai ter que escolher na hora que você for comprar. Lembrando que eles estão todos no Brasil, tá? Você não precisa fazer taxa de importação. Não vai aparecer uma surpresinha para você. Esse valor que você está vendo aí é o valor do equipamento. Ele vai ter esse modo de economia, por isso que ele apaga aqui o display, tá? Mas quando ele está ligado, ele funciona continuamente. Então aqui você tem a entrada para a placa solares, tá? Que fica bem aqui no painel dele, na frente dele, tá? Aqui você vai ligar uma placa solar, eu já vou mostrar para vocês. Aqui você vai poder ligar o abastecimento pelo carro, certo? O acendedor de cigarros do carro, você coloca aqui. Aqui você tem uma entrada USB-C de 100 watts, uma USB-A normal, duas e aqui a tomada. É isso que ele tem. Ele é absolutamente simples. Você consegue ligar ventilador, você consegue ligar tudo menor que 300 watts nesse equipamento aqui, tá? Agora, qual é a vantagem dele? Ele vai funcionar perfeitamente como luz de emergência para você. Se você está em casa e você não tem um blu-ad e quer um equipamento como esse, esse equipamento aqui garante e garante bastante, ok? Toda emergência que você tiver, você vai conseguir lidar só com esse equipamento aqui. Isso daqui dá muitas lâmpadas, ele dá muita carga no celular, ele vai ligar alguns pequenos eletrodomésticos que não tem carga muito pesada, inclusive você vai poder tentar até ligar alguns freezer ou frigobar com ele, ok? Qual é a limitação? Os watts, são 300 watts, tá? Ele tem um irmãozinho muito próximo dele, que eu vou mostrar para vocês agora e depois a gente vai avaliar os dois, tá? Vamos lá. Ele também vem completinho. Esse aqui parece ser um pouquinho mais pesado, tá? Mas a gente já vai dar uma olhada nele, já. Olha só. Muito bem empacotado. Aqui. As ferramentas para o carregamento dele, tá? Os cabos e tudo que você vai precisar. O Manoel, que vem aqui dentro. E vamos pegar o bichinho aqui agora. Ah, esse aqui tem uma ursinha aqui, ó. Ah, que coisinha, hein? Dá uma olhada nisso. Essa aqui é a IB3A. E ela tem 600 watts de capacidade, tá? 268 watts hora. A capacidade de watts hora dela é igual a da outra, ok? A diferença é que ela vai ligar mais coisas, não necessariamente por mais tempo, tá? Ela parece ser muito mais equipada do que aquela lá. Só que aquela lá tem um pouquinho mais de tecnologia. É muita diferença? Não. Não é muita diferença. Essa daqui tem aqui em cima, por exemplo, uma parte para você poder carregar o seu celular, tá? Você coloca ele aqui em cima, ele vai lá e começa a se carregar. Aí você tem a entrada de 12 volts de cigarro, para acendedor de cigarro igual de carro, tá? As entradas de 12 volts também aqui para aquele plug normal. E aqui você tem a entrada para placas solares, tá? Essa aqui, a entrada de carregamento dela é aqui na frente, tá vendo? E você tem aqui mais peças de proteção de circuito, os USB normal, USB-C, que você pode já ligar, carregar alguma coisa direto aqui. E a boca de tomada 110 ou 220. Isso você escolhe na hora que você está comprando equipamento. Então, vamos lá. Essa aqui tem 600 watts e essa daqui tem 300 watts. Essa daqui é uma nova versão dessa daqui, tá? Isso aqui é uma tecnologia um pouquinho mais antiga. Mas se você quiser saber a minha opinião, eu escolheria ainda essa daqui, mesmo ela sendo um pouco mais antiga, porque ela não deixa absolutamente nada a desejar daquele novo modelo ali, ok? Eu acho que o sistema todo aqui na frente e esse circuit protector aqui dela é extremamente importante se você está com medo de uma sobrecarga do equipamento ou de um apagão ou de você ter uma explosão solar, por exemplo. Essa daqui é basicamente garantida que vai sobreviver. Essa daqui é as bases normais de todas essas baterias, ok? Se você já está buscando uma coisa com mais recursos, mais jogo, essa daqui é melhor, tá certo? Para mim é muito óbvio que esses equipamentos aqui foram feitos para dormir dentro do carro ou dentro de uma barraca, né? Vamos ligar ele aqui. Vou colocar uma extensão aqui, como se eu fosse usar ela normal, tá? Aqui está, totalmente carregada, eu pego isso daqui e levo para onde eu quero, para dentro da barraca, seja onde for. Ou eu simplesmente coloco todo o equipamento lá e conecto as placas solares. Elas têm um conjunto de placas solares que são mais fraquinhas, feitas exclusivamente para carregar esse equipamento aqui, tá? Aquelas primeiras que eu mostrei para vocês no guia eram placas solares muito maiores. Essas aqui já são bem menores e adaptadas para ela. Eu vou mostrar para vocês agora. Essas duas bluetes fazem exatamente a mesma coisa. Inclusive, elas se carregam através de painéis solares. Sim, você vai gerar energia e armazenar dentro da sua casa, no seu camping, aonde você estiver. Beleza? Então, agora vamos abrir e ver como que isso daqui funciona. Olha só. Ela é muito leve, gente. Leve mesmo. Tranquilamente, você consegue levar ela de um lado para o outro, junto com todo o equipamento, tá? Vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro, uma bolsinha, aonde sai um sistema de cabo mais longo para você poder ligar os equipamentos, tá? Muito legal mesmo. Dá para colocar bateria, pilha, lanterna e outras coisas que você vai recarregar já dentro dela aqui nessa bolsa, ok? Ela tem entrada padrão para qualquer placa solar, mas você tem que lembrar que sempre tem que respeitar o limite de carga do equipamento, que é de 120 watts, ok? Mais que 120 watts, se você ligar, ela se desliga. Então, até 120 watts, você pode colocar qualquer placa lá. Então, vamos lá. Isso é muito legal. Você vai para qualquer lugar, pega o equipamento extremamente portátil, coloca no seu carro, leva para a sua área de acampamento, para o seu passeio, seja lá onde for, que você vai ter energia elétrica sempre disponível. Inclusive, gerando a própria energia sem custo nenhum. Na minha opinião, um dos melhores equipamentos já inventados para você poder gerar energia dentro de casa com custo absolutamente zero. Então, não se esqueça. Se você gostou, enfia o dedo no like, favorite e compartilhe. E não deixe de se inscrever aqui no Guia do Sobrevente. Tchau. Nossa, meu pai acabou o vídeo sem fazer uma promoção legal. Pelo amor, hein? E aí, conta pra gente o que é essa promoção. A Bluette, ela lançou um novo projeto chamado Primavera de Aventura. Ah, essa eu quero ver também. Fala aí. Do dia 16 de outubro até o dia 5 de novembro, você pode concorrer a prêmios incríveis. iPhone 16 Pro, Power Stations e claro que tem aquele cupom esperto pra todo mundo que entrar no site da Bluette Brasil ou no Instagram. Lá você vai saber todas as informações. Tem cupom do Guia do Sobrevente. É ruim eu terminar um vídeo sem colocar o cupom pra vocês, né? Mas agora a missão especial é que a gente precisa de uma ajuda de vocês. Deixa aí nos comentários. A gente precisa que o pai deixe a gente trazer o Playstation pra jogar no acampamento. Aí não é acampamento, né? Acampamento Nutella. É nada, é diversão pura. Verdade. Você vai acampar, vai tirar foto, vai mandar pra lá e vai concorrer a prêmios. Mas todos os detalhes estão no site da Bluette Brasil. Ou no Instagram. O iPhone 16 é prêmio pros que estão gravando e também é prêmio pros... É pra quem tá participando. Meu Deus, viu? É um sorteio pra cara? Pra quem faz o vídeo acampamento? Claro que não. É um sorteio pra quem mandar as fotos. Pra quem tiver participando. O que é que tá gravando e fazendo? Nada. Ah, beleza. Você tá querendo ganhar um iPhone 16 pro... Tchau. Tchau. Tchau.